Olá meus amigos do canal Spook Houses Casas Assombradas, Rodrigo aqui novamente para mais uma continuação do vlog da minha vida. Bom, eu vou continuar o episódio passado. Como eu relatei para vocês, eu vi a primeira aparição no meu quarto. Aquilo obviamente me deixou muito impressionado e assustado. Eu não sabia o que era aquilo. No dia seguinte eu ainda tinha a impressão de que existia alguma coisa acontecendo no meu quarto ou que se fazia presente naquela casa. Mas eu preferia não acreditar ou ignorar por enquanto. Afinal, eu era uma criança. Eu não sabia o que poderia ser aquilo. Naquela época, os filmes de terror se limitavam àqueles filmes da Sessão da Tarde, horrorosos, era sangue para tudo que era lado, não é mesmo? Eram filmes que a gente até evitava assistir, porque meus pais achavam que aquilo não era legal para a construção ou para a desenvoltura dos filhos, quer dizer, para o crescimento, amadurecimento e uma referência interessante de conhecimento na vida. Então nós buscávamos sempre assistir coisas legais, desenhos, algumas séries da época que passavam na televisão e programas de comédia. Então nós não tínhamos essa referência de filmes de terror na época. As brincadeiras ainda se faziam presentes. A brincadeira de polícia e ladrão, pega-pega, esconde-esconde, andar de bicicleta, que era uma coisa que nós adorávamos. A gente sempre ia para os parques de final de semana, andar de bicicleta, levávamos os meus primos, brincávamos como jovens, como crianças saudáveis, que acho que hoje muitos jovens não sabem o que realmente é isso. Mas o meu medo do quarto, obviamente, se fazia presente e meus pais não faziam a menor ideia do que realmente estava acontecendo. Eu fiquei com receio de contar para minha mãe e para o meu pai sobre aquela presença que eu testemunhei no meu quarto com medo de que poderia ter uma represária ou meu pai achar que eu estava ficando maluco. Afinal, espíritos. Meu pai nunca acreditou nisso e sempre foi uma pessoa ligada à matéria, ao trabalho, à área financeira e nunca prestou atenção se realmente existia ou não alguma coisa no mundo espiritual. Mas isso não é condenável. Isso é uma postura de qualquer pessoa normal. Afinal, o mundo espiritual, ele existe, mas... Será que existe? Nós não vemos. Somente algumas pessoas conseguem vê-los. Não é mesmo? Muito bem. Ao longo daquela semana, eu fiquei com muito receio de que poderia acontecer novas manifestações. Mas nada acontecia. Eu achei curioso. Sempre procurava entrar no meu quarto de maneira devagar, olhando, verificando se realmente iria ou não ter algo acontecendo. Todas as noites, então, meus pais nos colocavam para dormir no mesmo quarto, meu irmão e eu. Geralmente, oito horas da noite, nós estávamos dormindo. Mas algumas coisas aconteciam às dez horas da noite. Sempre, sempre, dez horas, dez e meia, coisas estranhas aconteciam. O curioso é que meus pais também se recolhiam às oito horas da noite e, em seguida, colocavam seus filhos para dormir. Meu pai levantava muito cedo, cinco, seis horas da manhã. Então, o sono dele era importante. Então, ninguém, ninguém andava por aquela casa. Nós estávamos falando de uma casa grande. O grande mistério se fazia presente dentro do silêncio da noite. Eu sempre ficava em estágio de alerta, com medo daquela criatura poder voltar, ou aquele ser, aquele espírito poder voltar e me assombrar novamente. Eu não sabia o que era, não sabia me defender e, muito menos, iria poder contar aos meus pais. Mas algo se fazia presente naquele corredor. Como eu falei, nós tínhamos um corredor que interligava todos os quartos. Era um corredor de, mais ou menos, oito metros, sete, oito metros, que envolvia só a região dos quartos. Na hora que meus pais nos colocavam para dormir, eles se recolhiam no quarto da frente. Mas eu tinha certeza de que alguma coisa andava por aquele corredor. Eu tinha certeza que, às dez horas da noite, alguma coisa se movia. Eu escutava algo nítido andando por aquele chão. O chão do meu quarto, que envolvia os outros quartos, era um de carpete. Era um carpete marrom, fininho, mas que qualquer pessoa que andasse, ou qualquer animal que andasse por aquele carpete, a vez de conseguir escutar os passos. Eu, aos sete anos, oito anos de idade, eu sempre levantava as minhas orelhinhas e sabia que tinha alguma coisa se movendo. E aquilo me deixava assustado. Aquilo me deixava impressionado. O que poderia ser? Não eram meus pais. Meus pais estavam dormindo, meu irmão estava dormindo do meu lado. Mas o que seria? A casa estava sendo invadida por ladrões? Não. A casa estava sendo invadida por alguma coisa que poderia nos afrontar? Não sei. Mas eu sempre, sempre me colocava a escutar aquele som. E nos dias seguintes, eu não conseguia falar para minha mãe. Não conseguia questionar falando, Mãe, você andou à noite? Porque eu sabia que não era ela. Sabe por quê? Antigamente, as portas, as portas de casas bem antigas, o trinco era de metal. Então, toda vez que você mexia na maçaneta ou girava a chave, você escutava aquilo. Não tinha como. Hoje, as maçanetas, elas são suaves. Mas, naquela época, as armações eram de ferro e pesadas. Então, na hora que você abria a porta, você escutava abrindo a porta. Então, eu sabia que não eram meus pais. Porque eles, quando se recolhiam, a porta já era trancada. Então, eu sabia que eles já estavam dormindo. Mas, alguma coisa andava por aquela casa. Uma semana depois, nada. Duas semanas, nada. E eu falei, ufa! Acho que eu não vou ver mais espíritos. Acho que eu não vou escutar mais nada. E, um dia, meu pai, nós sempre jantávamos juntos. A família toda se jantava reunida com a ideia de conversar sobre o dia, ver realmente o que os filhos faziam, conversar sobre as necessidades do dia a dia. Então, oito horas da noite, geralmente seis e pouco, nós esperávamos o meu pai para jantar. E ficávamos na mesa esperando até ele chegar para a gente comer e fazer as refeições, conversando sobre o dia a dia. Um dia, em específico, eu lembro que eu estava no meu quarto brincando e eu vi um vulto saindo do quarto dos meus pais, indo em direção às salas. Eu achei que aquilo não fosse real. Achei que era alguma coisa relacionada aos meus olhos. O que poderia ser aquilo? E, em segundos, meu pai chegou. Eu escutei o carro do meu pai imbicando na porta da garagem e ele descendo e abrindo o portão. Seria que alguma coisa realmente estava esperando meu pai? Seria que alguma coisa foi recebê-lo? Eu não sei. Mas eu lembro de estar brincando no quarto com a porta aberta, no chão do quarto com meus brinquedos e eu olhei de relance e ouvi aquele vulto passando. E não era um vulto simples. Era uma coisa grande. Era uma criatura bem grande e alta. E eu fiquei olhando para aquilo. Obviamente, ele saiu e eu continuei olhando parado. E o medo voltou. O que seria aquilo? O que poderia estar atrás daquilo? O porquê meu pai seria tão importante o cobiçado por aquela sombra que foi em direção a ele recebê-lo? Eu não sei. Mas eu tenho certeza de que coisa boa não era. Bom, meus amigos, eu vou deixá-los no suspense. O que será que realmente foi isso? Eu vou contar para vocês mais sobre essa presença no próximo vídeo. Espero vê-los, então, no próximo episódio. E bons sustos a todos. Acarese no próximo vídeo. o 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 Obrigado.